Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje nós temos um vídeo um pouco especial aqui, que é um vídeo tipo resposta. Antigamente aqui no YouTube a gente tinha esses vídeos respostas, agora não existe mais. Mas eu vim fazer um vídeo para Lúcia Pedrosa. A Lúcia comentou em um dos vídeos que eu tenho aqui no canal, que é colocando os cílios da Macrylan. Um beijo Macrylan, minha amiga, comprem cílios e pincéis deles que são maravilhosos. A Lúcia me comentou que queria saber como que eu colocava cílios e removia os cílios. Como que eu guardava eles bonitinho. Sendo bem sincero, tem milhões de vídeos aí na internet que ensinam a colocar cílios. Eu aprendi com um deles, mas eu também aprendi praticando. Quando eu comecei a maquiar e comecei a utilizar maquiagem, eu não tinha dinheiro para comprar cílios bons. Atualmente agora no mundo da maquiagem tem muitos cílios bons, então não é difícil você encontrar por 10 reais um pacote de cílios. Mas o que mais é o segredo de colocar cílios é o produto que você utiliza, que é a cola. Então o que vai dar certo e rápido e ser menos frustrante é você saber o tempo que a sua cola tem para secar. Então assim, existem diversas marcas de colas no mercado. Eu particularmente gosto da Macrylan. A cola da Macrylan, ela foi muito boa. Eu gosto da cola Duo, que é uma cola que eu só comprei aqui fora do país. É uma cola cara, mas ela é boa. Atualmente eu uso essa daqui. Essa é uma cola da Atelier Paris. Ela é uma cola barata aqui fora do país. No Brasil eu sei que é caro, mas talvez você encontre alguns vendedores maravilhosos. E essa cola, ela seca muito rápido. Então o que vai deixar você colar os cílios em si, deixar ele mais fácil e não cair toda hora ou sair a pontinha aqui para fora ou para fora, é o tempo da sua cola. Então o que eu recomendaria é você aplicar uns cílios, aplicar cola, contar no tempo, até ver que ela está grudentinha. Porque quanto mais grudentinha, mais rápido ela vai colar. E menos tempo você vai perder ali se frustrando em não saber colar. Então colar cílios é isso. Treino e uma cola legal. Você saiba o tempo da sua cola. Deve ter várias colas agora no Brasil. Da mesma forma da Atelier Paris. Só basta procurar e fazer teste. Empresta de uma amiga, compra junto. Então agora com relação a guardar os cílios. Eu tenho vários cílios, vários, vários. Eu tenho uma sacolinha ali cheia de cílios. E geralmente eu uso sempre os mesmos cílios. Primeiro porque eu tenho dó de ficar gastando. E segundo é porque eu cuido bem dos meus cílios. Então eu tiro várias fotos. Então geralmente eu trato bem dos meus cílios. E o que eu posso te dar de dica? Duas coisas. A primeira coisa é, quando for aplicar rímel, Não aplicar o rímel com os cílios postiços já colado. A não ser que você saiba que vai descartar aqueles cílios. Aí você aplica. Mas quando você aplica o rímel, a máscara, né? Nos cílios postiços. Primeiro que ele vai começar a ficar toda aquela sujeira, sabe? Todo produto da sua máscara no pelinho dos cílios. E vamos ser sinceros. Quando você retira a sua maquiagem na sua casa, assim. De tanto esfregar o rosto, passar a demaquilante. Os seus próprios cílios já não ficam bonito. Então eu particularmente não gosto de ficar passando demaquilante em cílios postiços. Porque pra mim, eu acho que ele ajuda a estragar. Não fica uma coisa bonito. Caso vocês tenham encontrado, me deixa aqui embaixo uma misturinha ou algo assim que eu posso utilizar pra limpar os meus. Que aí eu adoraria, né? Porque aí se limpavam vários. Mas o caso todo de guardar e utilizar cílios é tratar ele antes mesmo de você guardar. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu guardo esses cílios. Eu não tenho mais cílios da Macrylan, porque já faz um ano e meio que eu não vou pro Brasil. Então, primeira coisa, não passa rímel depois dos cílios postiços. Caso você tenha esquecido de aplicar rímel, vai com cotonete. Suja o cotonete de máscara e aí passa aqui, ó, no pelo. Eu aprendi essa dica com uma maquiadora, que eu esqueci o nome agora dela. Mas ela gravou um vídeo com a Lissa Lazar. A outra dica é, chegou da balada, eu sei que você tá morta. Tá na cama, assim, ó. Então, tira os cílios com cuidado. Pelo menos os cílios. Se for dormir com maquiagem, tira os cílios pra você guardar. Mas o certo é não dormir com maquiagem. Agora é tipo 3 horas da manhã e eu vou tirar essa maquiagem e dormir, que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Sempre tenta puxar os cílios de uma forma confortável que não te machuque. Então, esse cílio já faz cerca de 20 minutos, 30 minutos que eu colei. Então, vai ser mais fácil pra tirar. Mas, às vezes, os seus cílios, que já faz um tempo que você tá grudado, talvez machuque um pouquinho. Então, vai devagar, delicado, lembrando que é seu olho. Então, vamos lá. Puxa da parte inferior com cuidado, ó, aqui. E vai levando ali pro lado. Dá até um alívio quando você tira. Eu me sinto, ó, retirou os cílios. Na maioria das vezes, não sei se vai dar pra vocês verem, tem bastante restinho de cola. Então, com cuidado, você vai tirando aquela cola dali. Principalmente, esses cílios aqui, que eles são mink, né? Eles são aqueles cílios de cerdas sintéticas, mais parecendo com aquelas cerdas reais. Que mink é um animalzinho. E não é legal você ter cílios de mink. Então, eles são cerdas sintéticas. E se você ficar puxando muito assim, você pode estragar os cílios. A ideia deles é você utilizar cerca de 20 vezes. Vamos tratar ele fofinho. E se você puxa muito, você pode retirar uma dessas bandagens que ele tem aqui. E aí, não vai ficar legal. Eu acabei de remover os cílios. Eu volto na caixinha que eu tenho ele. Eu grudo ele certinho pra ele manter o mesmo formato de quando eu o comprei. E pra ficar legalzinho aqui, certo? Eu vou fazer isso com o outro. Então, puxo da área onde eu me sinto mais confortável. Ó, esse já tava... Ai, melhor ter vontade de espirrar. Esse já tava bem mais gordado. Duas, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. E o outro que eu gravei antes pra fazer essa make. Então, assim, já foram no mínimo as 10 utilizações de colar, passar cola, tira cola, passa cola, tira cola. Então, o cílio ainda está em perfeito estado e tá continuando aqui, tá bom? Caso vocês tenham alguma dica que vocês queiram compartilhar com, né, sobre cílios ou como limpar os cílios, eu adoraria saber aqui embaixo. Deixa um comentário, eu vou adorar ver ou assistir um vídeo. Lúcia, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso você tenha alguma outra dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, tá? E caso você queira saber algum outro assunto, vamos conversar aqui. Porque aí eu posso gravar um vídeo assim como eu gravei pra Lúcia. Um beijão, Lúcia. E um beijão pra quem me assiste também. Tenha um ótimo dia. Tchau, 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 tchau.